Eu sou pequenininha virando pelo chão Meu Deus que marizinha virando pelo chão Eu sou pequenininha virando pelo chão Meu Deus que marizinha virando pelo chão Meu Deus que marizinha virando pelo chão Eu sou pequenininha virando pelo chão Eu sou pequenininha virando pelo chão Meu Deus que marizinha 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 virando pelo chão Obrigado.